Olá, Catedral Anglicana Comunhão! Eu estou muito feliz, porque para gravar este vídeo, esse vídeo durou 10 meses, sim, porque foi há 10 meses atrás que um sonho foi gerado no nosso coração. Vocês lembram? Fizemos atos proféticos, colocamos o pé na terra, nós liberamos palavras proféticas e oramos. Quem lembra desta oração? São três com mais três, com mais dois, com mais dois. Esse é o nosso sonho e eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia! Sim, foi três mais três, mais dois, mais dois. Parecia algo tão impossível e sim, era impossível aos homens, mas para Deus, nada é impossível. E ao longo dessa jornada, projeto arquitetônico, parcela após parcela. Veja um pouquinho do que aconteceu em cada uma dessas parcelas que nós pagamos. Dez parcelas e a primeira nós já conseguimos pagar, graças à sua contribuição. Essa semana nós pagamos a nossa segunda parcela. Conseguimos pagar a terceira parcela? Aleluia! Nós pagamos a quarta prestação? Aleluia! Nós conseguimos pagar a quinta parcela? Para a glória de Deus. Nós pagamos a sexta parcela? Aleluia! Aleluia! Nós pagamos a sétima parcela? Aleluia! O sobrenatural de Deus mais uma vez aconteceu. E sim, não me pergunte como. Nós pagamos a oitava parcela? Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus? Nós estamos muito felizes porque conseguimos pagar a nona parcela. Eu posso ouvir um amém? A palavra que ficou em nossos corações foi... Aleluia! Então agora eu quero dar a melhor de todas as notícias para você. Esta semana, toque os tambores. Nós pagamos a décima parcela! Quero ouvir um aleluia! Gente, chegamos então na reta final, no pagamento desses terrenos. E é uma alegria que está transbordando nessa igreja. O sonho já é uma realidade. Estamos com o pé na terra, projetos sendo feitos, pré-moldados sendo erguidos. E a glória de Deus brilhando. E nós como família, estamos avançando. Claro que nós temos outros desafios. Nós temos que pagar o sétimo terreno. Nós temos o pré-moldado. Nós temos toda a construção. São tantas coisas, mas vamos celebrar. Porque quem agradece, multiplica. E hoje nós queremos louvar ao Senhor. Pela sua fidelidade, que chegou nessa reta final e concluiu essa etapa. E agora? Agora eu conto com você. Nós precisamos avançar. E para avançar, que tal você entrar na unção da tapioca? Seja bem-vindo. Unção da tapioca é dobrado. Vamos topar mais 10 meses? 10 meses continuando nessa campanha? Aquilo que você já fez até agora. Eu quero te desafiar. Vamos continuar juntos? Porque Deus tem muito mais para nós. Você crê nisso? Eu não ouvi. Você crê nisso? Então eu conto com a sua semente profética. Vamos avançar. É tempo de expandir. E aí E aí